Saúde está na rua, geral da culpa é sua! Com gritos e faixas, funcionários do Hospital Estadual de Mirandópolis fizeram hoje uma manifestação em frente ao local e paralisaram os atendimentos à população. Exames laboratoriais, cirurgias eletivas e consultas pré-agendadas estão suspensos por tempo indeterminado. Fico triste de saber que hoje em dia, com todo o progresso que nós temos, ainda temos que fazer paralisação, ou seja, uma greve para que o governo olhe para a nossa situação. Apenas os casos de urgência e emergência vão ser atendidos pelo hospital que abrange cerca de 20 cidades da região. Pelo menos 50% dos mais de 300 funcionários que trabalham aqui devem aderir à greve nos próximos dias. Entre as principais reivindicações está a reposição salarial de 32,2% referente às perdas de 2008 a 2012. A gente está reivindicando que o ticket de R$ 8,00 que a gente recebe hoje por dia a gente está reivindicando que vá para R$ 26,22 e a gente está reivindicando também que o governo tenha transparência na verba Fundes que é uma verba do governo federal que é repassada para o governo estadual para pagar o nosso prêmio incentivo. Quem já precisou de atendimento no hospital diz que é preciso ficar horas esperando e nem sempre é possível passar pelo médico. Você chega aqui cedo, vai sair depois do almoço, é muito grande a demora. Quando não tem médico, vira e mexe, está faltando médico. Os profissionais da saúde confirmam a falta de estrutura na saúde e exigem do governo estadual melhores condições de trabalho. Às vezes tem 18 pacientes para dois funcionários. Uma pressão muito grande sobre o nosso trabalho. Então, assim, a gente acaba se esgotando fisicamente, mentalmente. É uma pressão da chefia. Então, o nosso intuito é estar atendendo bem os pacientes. Mas a gente não tem condição de estar atendendo essa demanda. итуções. E aí